E aí galerinha, beleza? Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês aqui é um vídeo para não passar em branco Às vezes a pessoa pergunta se pode ter carpa em aquário Porque a carpa cresce muito rápido, essa aqui eu comprei Eu acho que é um casal de carpa, carpavel, eles falam carpavel Uma é laranja, é cinza com laranja E uma outra é toda cinza com os pontinhos laranja também, tá vendo? Essa aqui é a famosa carpavel que eles falam Seguinte galera, só para vocês terem uma noção Esse aquário aqui tem 200 litros, certo? Ele é bem grande, o aquário é 200 litros, tá vendo? E eu posso afirmar a vocês o seguinte, ele deve ter aproximadamente 5 meses, esses dois que eu comprei Vamos botar aí uns 5 meses Galera, pelo que eu vi, desses 5 meses, não cresceu muita coisa não, tá galera? Às vezes a pessoa fala bem assim, ah, mas eu estou com medo de comprar Tem até uns peixinhos aqui embaixo Tá vendo? Uns peixinhos bonitinhos Eu não sei o nome desse peixe aqui não, eu acho que ele deve ser o tal do camboja Camboja que eles falam Ele está com cara de camboja E tem muito tempo esse peixe aqui também, tá galera? Muito tempo Aí tem uns cascudinhos ali, ó Deixa ele dar uma focada boa aí Olha lá, tem uns cascudinhos Tem esse aqui, ó Ele está parecendo o camboja assim O camboja Tá, e tem um, esses daqui é o, acho que é o Leminski, que eles falam no seu nome certo E tem essas duas carpas aí, essas duas maiores 5 meses, eu estou para te dizer que não cresceu 1 centímetro Não cresceu galera, não cresceu 1 centímetro nesses 5 meses, beleza? Só para ter Às vezes a pessoa tem vontade de criar Que eu perguntei o cara lá no, no Na casa de ração Aí ele falou, rapaz, a capa ela cresce rápido Só que tem um porém galera Um macete para vocês aí Para o peixe crescer rápido Ele tem que ter muito oxigênio Aqui, eu estou para te dizer que o oxigênio Aconta um pouquinho a mais Mas quanto mais oxigênio, melhor Quanto mais oxigênio, mais eles crescem, entendeu? O vídeo é isso aí galera Para não ficar em branco aí para vocês Às vezes a pessoa quer, está querendo aí Criar carpa e está com medo Igual eu, estava com medo Agora eu estou tendo a experiência Que a carpa, ela, ela se dá bem E demora bastante a crescer No aquário de 200 litros, tá galera? Deixa eu, aí ó Pegou o aquário todinho, ó Minha mão, minha mão lá, ó Está vendo? Show? Está aí, ó Deixa eu dar mais uma focada Está aí, show de bola Duas carpinhas Dois peixes que eu esqueci o nome Eu não lembro o nome desse peixe Tem esses cascudinhos aí São três Está faltando um cascudo Está faltando um cascudo Desse daqui Não faço a mínima ideia onde está não Mas Está lá no canto Lá no canto lá São três Esse aqui Está parecendo muito com camboja Mas é isso aí galera Providando ficar muito chato aí A experiência que eu tive Cinco meses Não cresceu nem um centímetro Beleza? Pode fazer sem medo Se cinco meses Eles não cresceram nada Então esse peixe Ele deve ficar no aquário Há anos E vai crescer aí Sei lá É... Três, quatro, cinco centímetros Vai demorar anos Beleza galera? Galera, como eu sempre falo aí Eu espero que Gostem da minha dica aí E é isso aí Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!